Com atividades de lazer e delícias preparadas com o que é cultivado, as propriedades rurais de Portão, cidade que fica a 50 quilômetros de Porto Alegre, vem atraindo cada vez mais visitantes para a região. Com alegria, alguns produtores rurais estão abrindo suas propriedades para receberem os turistas em Portão. Com a pandemia e após ela, muitas pessoas estão procurando ficar perto da natureza, desfrutar de suas belezas e de hábitos antigos, como a pesca, de relaxar e comer bem. A última lembrança minha, eu tinha uns 6 ou 7 anos, foi do surubi de 70 quilos que meu pai pegou. Essa ficou na minha lembrança, ele botou o remo por dentro da guerra do peixe, e o rabo do peixe arrastava no chão. É tão grande que era, foi a última lembrança que eu tive da pescaria do meu pai. Parece sim que é mentira de pescador, mas realmente é uma verdade. E agora a senhora está ensinando para a netinha também? Ela é ligada, ela pesca bem. Ela tem essa aí, vai puxar a raça dos bisavôs dela, está puxando pelo bisavô dela, porque ela é pescadora. O recanto da família Krug abriu em 2021 e eles estão investindo sempre para deixar o espaço cada vez mais agradável aos turistas. No local, eles têm açudes com pés que paguem, espaço de eventos, trilhas e também lindos cenários para fotografias em meio à natureza. Para aproveitar mais a propriedade, a gente resolveu abrir ao público, a entrar no plano de turismo. Como é que tem sido esse um ano para cá? Tem sido muito bom, vem aumentando sempre mais o número de pessoas que frequentam aqui. Pessoas de longe entram na internet e procuram um lugar de pesca e já aparece a gente. Está muito bom, movimento bom. Final de semana sempre tem gente frequentando aqui. A renda já aumentou? Já aumentou, dá para dizer que o negócio está dando certo. E o que vocês pretendem para o futuro? Olha, aumentar sempre mais, esperemos que a gente cresça bastante, que venha pessoas até de fora do Brasil. Na propriedade, que fica em Sertão Capivara, são vendidos também pastéis de peixes e outras gostosuras feitas com o peixe, que é um dos grandes atrativos da propriedade. E o peixe que vocês pegam aqui na propriedade mesmo, ele vira petisco? Sim, sim. É o nosso filé de tilápia que a gente serve aqui mesmo. E com esse peixe a gente também tem o nosso pastelzinho de tilápia, que é uma porção de pastéis de tilápia que a gente serve. E o pessoal que vem aqui gosta desses produtos? Gosta muito, bastante. É importante ter alguma coisa para oferecer que seja de comer, né, para o turista? Sim, sim. A gente daí serve o peixinho, a gente serve as porções de... Outras porções também de batata, polenta, pastel tradicional de carne. Mas para acompanhar e o carro-chefe são os peixes? Sim, peixe sempre a pedido. E como é que vocês fazem a divulgação aqui do turismo de vocês? A gente tem a página no Instagram, nas redes sociais, que é o Recanto Família Cru, no Face, no Insta. E quem é que é o responsável por fazer essa divulgação? Na página sou eu mesma que faço as postagens. E é um desafio para vocês isso também? Sim, é mais uma atividade. Quando vê, eu sempre estou no telefone, tirando foto, postando, divulgando. E isso traz um bom retorno? Bastante. Hoje em dia, sim, as redes sociais são muito importantes. É muito fundamental o trabalho. Eles entraram para o turismo com acompanhamento técnico da Imater e o incentivo da prefeitura. Além de fazer um mapeamento de todos os empreendimentos rurais, nós estamos com a criação de um site para divulgar, então, todo esse potencial turístico que o município tem. Nós levamos também esses empreendimentos para diversos eventos de turismo, tanto eventos nacionais quanto eventos internacionais. Nós temos um projeto de cicloturismo, que é o Curta Portão de Bike, que tem por objetivo a cada mês fazer um roteiro diferente dentro do município, levando o turista e o próprio munícipe a conhecer as potencialidades do seu município. Muitas pessoas moravam aqui na cidade e não sabiam desses pontos, da existência deles. Então, com o cicloturismo, nós conseguimos percorrer os diversos empreendimentos da cidade e, dessa forma, fazer essa divulgação. Assim como a família Krug, o Vale da Alface é outro atrativo do meio rural de Portão. A prefeitura queria abrir o turismo rural aqui no município de Portão e daí eles fizeram proposta para nós, a gente queria entrar nesse projeto do turismo rural. E daí a minha esposa participou de algumas reuniões e daí a gente viu que era viável e nós aceitamos. O cultivo de oito tipos de alfaces e rúcula irrigados é feito há 13 anos com destino para mercados e ceasa. Mas agora, quem quiser colher as suas próprias verduras, é só ir até a propriedade, que fica na localidade de Sertão Capivara. E o que o pessoal, os turistas, estão achando? Muito bom. Ainda mais, a colheita da alface é muito legal. Daí eles pegam o balainho lá e já pegam uma faquinha e já vão direto na roça colher. E as verduras também viraram as estrelas de lanches que são preparados pela Luciane neste espaço lindo de descanso e de lazer para toda a família. Música Música Música